Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí R$2.000, R$10.000, R$15.000 por mês. O que você gostaria de aprender hoje que você ainda não tem conhecimento? O que está no teu radar? Cara, eu estou aprendendo muito agora sobre SaaS verticais, que são softwares as a service, que são softwares que você paga para usar. Verticais significa que são de nichados. Porque antigamente você tinha, por exemplo, a Salesforce, que foi uma revolução gigante, todo mundo usava ela. E você, por exemplo, mesmo uma agente de contabilidade, uma empresa de construção e um escritório de advocacia usava SaaS fortwares com os mesmos atributos. E não faz sentido nenhum, porque são mercados com variáveis diferentes, com demandas diferentes. Então, eu acho, todo mundo acha que o próximo big thing que vai acontecer, o próximo tsunami que vai chegar no mundo dos negócios são coisas relacionadas a cripto. Eu acho que, na verdade, o que está mais próximo de chegar são os SaaS verticais. Você já tem exemplos como o Contabilizei, por exemplo, que mudou a forma contável, que inclusive, parabéns, é um sucesso. E eu comecei a estudar mais SaaS verticais, quais são as áreas que fazem mais sentido você atuar nisso e procurar empresas que atuam nesse segmento. Porque eu acho que todo mundo que tenta resolver problemas complexos, geralmente não dá certo. Você tem que resolver o básico, o que todo mundo está precisando, o que eu estou precisando, o que você está precisando, o que em teu ouvido está precisando. O Caíto Maia tem uma frase que eu amo, é que, para que você vai inventar o pão francês de novo se tem tanto pãozinho sendo mal assado? Você entendeu? Eu só acho o jeito melhor de assar pão. Você entendeu? Adorei. São soluções básicas que você tem que fazer, você não precisa inventar a roda. Faz ela girar mais rápida. E Eli, a gente chegou agora no momento headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Qual a maior falha que ela já teve na vida dela? Eu acho que todo headhunter deveria perguntar isso. Porque eu acho que você conhece uma pessoa de verdade quando ela falha. E como ela lida com isso. Eu concordo totalmente. Para mim, sala de entrevista parece lápis de cemitério. Só tem coisa boa, né? Você nunca viu na lápis de cemitério que morreu um cunhado devendo para a família, o Sacana. Só tem exemplo de seres humanos. Isso é a mesma coisa sala de entrevista, né? E uma coisa que eu não acredito muito, que às vezes muita gente erra muito nisso, na minha opinião, é formação acadêmica. Não quer dizer que um cara que fez economia em Harvard vai ser melhor que um cara que fez economia, sei lá, na FAP, por exemplo. Isso não tem nada a ver um negócio desse. E às vezes a coisa mais importante na hora de contratar não é o currículo da pessoa, é se ela tem fit cultural com a empresa. Você entendeu? Porque se ela não tiver fit cultural, ela vai ter um processo, um trabalho muito maior de adaptar lá dentro. Na maioria das vezes não vai adaptar e algumas vezes ela ainda contamina o ambiente de trabalho. E Eli, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que pessoas muito quadradas. Que se recusam a pensar fora da caixa. Eu acho que para trabalhar com a gente e comigo, tem que ser pessoas que sabem ter um somebody love, né? Que você sabe como... O jogo de cintura aí. O jogo de cintura, entendeu? Você sair de situações e tudo. Porque senão, você imagina, eu... Hoje a gente está com... No fundo a gente está chegando a 20 pessoas, mas na consultoria até o final do ano a gente vai chegar a 100. Você entendeu? Você imagina se... O João, meu sócio, é o CTO da Business Unit de consultoria. São duas Business Unit separadas que a gente montou para ter um nível melhor de profissionais ajudando a consultoria. E a gente sempre brinca. A gente tem uma equipe da Ferrari montando carros. E... É... Você imagina se todo o problema que aparecer no fundo, no fundo, todos os funcionários chegarem nos redes das áreas deles e reclamarem. E esse cara vim perguntar para mim o que ele faz. Você entendeu? Se a pessoa não sabe resolver o problema, não vai dar certo. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quando as pessoas não gostam de mim, geralmente qual é o motivo? Eu sou muito sincero, geralmente. Eu, às vezes, sou até um pouco grosso e mal educado. Tem o... Os meus sócios sempre brincam comigo que tem uma frase que se qualquer empreendedor falar comigo, eu levanto na hora da sala e vou embora. Sabe qual é? Qual é a frase? Só a gente no mundo está fazendo isso. Todas as vezes que qualquer empreendedor fala isso para mim, já desliga uma chave. Eu posso estar gostando do pitch inteiro. Desliga uma chave na minha cabeça que eu paro de ouvir tudo que ele está falando. Mas é pela arrogância? Não, porque no mundo tem 7.8 bilhões de pessoas. A gente está chegando em 8 bilhões de pessoas. Se ninguém no mundo está fazendo o que você faz, a gente tem três... Não é impossível, mas é improvável. Voltando na nossa teoria aí. Não, tem três hipóteses. A primeira, ouça o business plan, business model. É uma porcaria e não vai dar certo nunca. Você achou um... Você está mirando errado. Um marketing na gap, não um gap na market. Você achou um mercado no vazio, não um vazio no mercado. Segundo, você não conhece o seu mercado que você está atuando. Então, você não é profissional naquilo. Você não sabe nem o dinheiro de quem está perdendo dinheiro para você ganhar dinheiro. Todo mundo tem que saber isso. Quem é a sua concorrência? E terceiro, ou você pode ser um gênio. Mas não é um gênio tipo Steve Jobs, Bill Gates. É um gênio tipo Isaac Newton. Você está quase fazendo a gravidade de novo, basicamente. Então, isso para mim é tipo um hard pass instantâneo quase. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo, na sua história até hoje? Tiara, é difícil falar. É difícil falar. Eu, para te falar a verdade, eu tenho um orgulho das dificuldades que eu passei para chegar onde eu passei. Porque eu sempre brinco com todo mundo. Se eu disse que fosse escrever uma biografia minha, o livro ia chamar Foi Fácil e Outras Mentiras. Também levando um tema de humor. Porque realmente... Foi Fácil e Outras Mentiras. Eu acho que das dificuldades que eu tive que ultrapassar para chegar onde eu estou. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Você me perguntou o que eu faria se eu tivesse 50 anos e fosse me adaptar ao mundo novo. Mas o que você faria hoje? Como você acha que seria a sua vida? Como você começaria de novo hoje, num mundo que é totalmente diferente ao que você foi criado? Qual seria o seu caminho? O que você faria? Talvez a minha resposta vai ser enviesada. Porque depois de 15 anos como Headhunter, e eu estimo ter falado com mais de 10 mil pessoas, entre cafés, entrevistas e reuniões, eu tenho convicção que boa parte do que eu aprendi foi falando com pessoas. Então, o meu framework seria começar assim, poxa, quem são as pessoas mais interessantes do ponto de vista para onde eu quero avançar? Que eu posso ter conversa genuína, aberta, e pessoas que eventualmente podem me conectar, mais duas ou três pessoas, para que a partir daí primeiro eu consiga entender o gap. Onde eu estou? Porque eu acredito que todo mapa para funcionar, ele parte de dois princípios. Um é aonde você está, e o outro é onde você quer chegar. Se você não tem esses dois elementos, não tem mapa que vai te ajudar. Se você não sabe onde está e onde você quer chegar. Então, eu acho que o primeiro ponto seriam essas conversas para mapear aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Até porque eu acho que toda pessoa de sucesso, se você perguntar de verdade para ela, o que fez ela chegar onde ela está, ela geralmente não sabe. O que a gente não sabe, a gente coloca o nome de talento. Tipo, como que o Roger Federer é o melhor jogador de tênis da história, se teve o fulano de tal que treinou tanto quanto ele, aí você coloca de talento. Não, não é, ele simplesmente não sabe. O que aconteceu, a vida foi randômica e ele chegou até ali. Mas você sabe que tem algo que para mim, não necessariamente diz o que fez, e isso eu estou contigo, é muito difícil você adivinhar, mas tem uma atividade que para mim é uma intersecção entre tudo que eu faço. Às vezes as pessoas perguntam, mas você é CEO, você fala com cliente, você fala com parceiro, fala com candidato, você tem podcast, tem ali o teu Instagram, como é que você consegue conciliar coisas tão diferentes? Na verdade, se você for olhar, a minha essência é a mesma. Eu estou sempre conversando com pessoas e buscando extrair o melhor. Quando eu estou conversando com cliente, quando eu estou conversando com candidato, quando eu estou aqui conversando no podcast, então a essência é a mesma. E isso para mim é o meu lugar de potência. Então, se alguém me perguntar assim, pô, Baza, toparia mais um projeto? Óbvio, primeiro eu preciso olhar a minha agenda para não ter problema com a minha mulher, porque todo semestre eu prometo que eu vou diminuir a quantidade de projetos e isso aumenta. O segundo é, puxa, isso daqui encaixa no que eu acho que eu sei fazer bem, que é me conectar, extrair das pessoas. O que eu aprendo com isso também. Exato, e aí o que eu vou aprender com isso. E Eli, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Todo mundo é. Esquisito de verdade é quem não é esquisito. Adorei. E qual é uma loucura que você já fez na vida? Ah, eu já fiz algumas, sendo muito sincero. Quais são as publicáveis aqui que a gente pode contar? Ou a mais, a maior loucura? Ter mudado de país tão novo e sem suporte nenhum, sem ninguém lá e sem nada. Quantos anos você tinha? Quando eu fui morar fora, eu tinha 14 para 15 anos. E eu fiquei até os 22, 23. Então, eu acho que foi a maior loucura que eu fiz. Óbvio que eu tinha o suporte dos meus pais e tudo, mas eu estava sozinho lá. Eu comecei a morar sozinho com 14 anos. Eu não sabia fritar um ovo na época, entendeu? Eu tive que aprender tudo. E hoje você já sabe? Sei, eu cozinho bem, eu adoro cozinhar, inclusive. Muito bom. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá, que você é nada de braçada? Eu acho que eu sou uma pessoa boa para ligar pessoas que resolvem problemas. Eu, em si, eu sou muito sincero. Eu não sou um bom resolvedor de problemas. Eu tenho a humildade de falar. Mas eu sou muito bom em achar pessoas para resolver problemas que estão ali. Então, eu sempre falo para todo mundo. Eu não sou um executor. Nunca fui na minha vida. Mas eu sei montar e estar perto das pessoas certas para fazerem aquilo para mim. Eu me considero mais um curador de pessoas e de ideias. E ele me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e que, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Eu acho que uma verdade que as pessoas não descobriram ainda é pedir ajuda. Você precisa de ajuda. Ninguém faz sucesso sozinho. E as pessoas... Muita gente tem medo de chegar em uma pessoa mais bem-sucedida e pedir ajuda. Só que as pessoas que são bem-sucedidas, elas também não chegaram ali sozinhas. Então, essas pessoas, geralmente, se ela tiver um caráter decente, ela está disposta a te ajudar de verdade. Então, durante a minha trajetória, na minha vida, eu acho que eu estou onde eu estou porque eu sei pedir ajuda para as pessoas certas. E sei para quem pedir. Então, eu acho que a maioria das pessoas não tem essa consciência que as pessoas, realmente, que têm mais sucesso, estão dispostas a ajudar. Elas acham que, não, esse cara aqui vai me ferrar. Não, esse cara aqui não vai me ajudar. Não, o tempo dele é muito mais valioso que isso, você entendeu? Eu acho que é por aí. Muito bom. E ele deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu sou um cara que consumo muito conteúdo no Twitter. Eu gosto muito do Twitter. O Twitter é uma coisa que você souber seguir as pessoas certas. É uma universidade. Eu gosto muito de ler também. Só que eu sempre falei para você que eu acho que qualquer pessoa que pede recomendação demais sobre qualquer coisa, ela realmente não é séria. Eu acho que você tem que aprender a ser curioso o suficiente para descobrir o que você quer ler. Porque se tudo que eu leio foi recomendação sua, você está moldando o jeito que eu penso. Então, eu acho que a gente se descobre mais quando a gente pega a cabeça de várias pessoas emprestadas. Porque ler um livro é você pegar a cabeça de uma pessoa emprestada e tentar aprender com ela. Quando você não pode ter um contato presencial. Então, eu acho que a curiosidade realmente de aprender. De pegar livros e tudo. Pô, eu estou interessado em aprender. Vai pesquisar sobre o Richard Feynman, por exemplo. Criou a técnica de Feynman. Que é você estudar um assunto, tentar ensinar para uma criança. Porque você tem que ser básico. Você tem que ir para todo mundo entender, para você falar com todo mundo. E não tem nada mais básico para você ensinar e ir mais inocente e mais sincero do que uma criança. Se você ensinar uma coisa para uma criança e ela não entender, ela fala, não entendi nada. Aqui na PED a gente chama a regra dos cinco. Se você não conseguir explicar para uma criança de cinco anos, vai lá e refaz a tua abordagem. Porque não está mais adequada. Isso foi uma técnica criada pelo Richard Feynman. Que é um fã físico, inventor americano, brilhante, escritor. Que, inclusive, já até faleceu e que é genial. Você entendeu? E acho que é isso.